Tô aqui, boa tarde galera, galerinha. Ele mandou me chamar, tá entendendo? Tá aqui, quer desabafar sobre o roubo. Que negócio é esse, paizão, que roubaram o seu carro aí? Desabafa, paizão. Fala com nós, o que que tá acontecendo? Você mandou me chamar, quer desabafar, desabafa. Rapaz, tô sofrendo muito. Porra, pareceu um desgraçado aqui, roubou minha fiorina, ó. Eu tava aqui na fila do gás aqui, empurrando o carro. Então, o cara chegou e falou, calma aí que eu vou ver o que que é esse carro, não tá armando o gás. Aí ele pediu pra me ajudar, né? Aí, calma aí que eu vou te ajudar aí. Ele era mecânico, paizão? Era mecânico, pediu pra ligar direto no gás, ligou, o carro começou a pegar. Aí, funcionou normal, ele, um coroa, um velho, capenga da perna. Desgraçado, rapaz. Aí ele falou pra mim assim, Rapaz, esse carro tá funcionando só três cilindros. Eu trabalho na oficina ali, vou buscar uma vela lá pra colocar. Eu falei, tudo bem, ele foi lá buscar. Colocou a vela, o carro começou a funcionar bem. Aí eu fui pegando confiança nele. Ficou confiante porque ele tava te ajudando. Ele tava achando que era sério. Entrou ali pra minha pensão ali, pensão calango. Aí ele entrou pra pensão. Falou pra mim assim, Rapaz, eu vou dar uma sangria no freio pra você que esse freio tá baixo. Aí eu falei assim, Vai lá no Lava Jato ali do meu filho. Que lá tem a chave. Ele falou assim, Tá, eu vou levar o carro lá. Começou a tomar uma cachaçinha aqui. Eu entrei pra almoçar. Quando eu entrei que voltei, ele foi lá no Lava Jato. Ele entrou com o carro e foi embora. Voltou na mesma hora do Lava Jato. Mas ninguém sabia de nada. A Elza não falou nada não. A Elza tava dormindo, meu irmão. Aí eu falei assim, Meu neto veio correndo, Falou, Vô, Você mandou o mecânico de algum lugar? Falei, não. Ele falou, O cara saiu com o carro. Aí eu fiquei pensando que ele tinha ido na oficina testar o carro, alguma coisa. Entendi. Ele tava mexendo o carro, Aí ele falou que ia testar o carro pra poder... Não, ele falou que ia testar não, meu irmão. Ele vazou o carro, foi embora. E ninguém conseguiu pegar, não? Ninguém conseguiu até hoje, eu tô esperando. O carro que você trabalhava, né, pra ver? A piorina do trabalho, meu irmão. E a pé. Agora eu tô sofrendo pra cacete. Sabe, tô pensando em virar até maloqueiro, mendigo. É, tô sofrendo, meu irmão. Não tá dando mais, não. Que vida desgraçada. Aí agora, de repente, vou trabalhar até de ajudando do rapaz aqui, do pintor aqui, ó. Porque tá bravo, meu irmão. Tá bravo, não tem como arrumar dinheiro. Coloquei uma pensão pra ver se você arrumava dinheiro. A pensão vendia cinco comidas por dia. Misericórdia, paizão. Comido em casa, gastava mais almoço do que os freguês. Agora, tem ali a placa ali, ó. Não tem nada daquilo. Quebrei mesmo, quebrei. Paizão, deixa eu te perguntar. Tô sofrendo. A madame bebia mais, o que que vendia? Paizão, deixa eu te perguntar um negócio. E a pessoa calando, então, fechou. Eu tô sabendo aí que você foi um empresário forte, paizão. Bem sucedido na cidade. Eu fui, meu irmão. Hoje eu não sou mais. E quem é o causador da sua falência? Hoje eu tô raspando, meu irmão. Raspando. E quem que é o causador da sua falência, paizão? Quem? Desabar. É sem controle. Aí, ó. Compartilha, dá o like, ajuda a nós. Paizão tá necessitado. Roubaram o carro do paizão. O paizão tá sofrendo. Vamos ajudar o paizão. Dá o like, compartilha. Se inscreva no canal. Compartilha e ajuda a gente. O canal tá aí pra vocês dão um like, ajudar a gente. A gente tá pedindo aí carinhosamente pra você... A gente poder tá aí fazendo mais vídeo, gravando. E o próximo vídeo tá aí, eu e o paizão aqui. A gente vai fazer o seguinte. É, sugestão pra gente brincar aqui também, interagir com vocês. E aí a gente vai tá brincando aqui com a torta na cara. Quem errar a pergunta, vai tomar a torta na cara. E o paizão tá aí, o paizão. Paizão tá aí, ó. Paizão tá aí. Fala aí, o que que tem que fazer? Dá o like, compartilhar e se inscrever no canal. Isso aí. E apertar a notificação. E tamo junto. Isso aí, o paizão tá aí. Desabafa, paizão. Tô sofrendo. Desabafa, paizão. Tô sofrendo. hahaha